E hoje a receita que eu vou ensinar a vocês é esse bolo gelado de chocolate, uma massa de chocolate que desmancha na boca, um recheio super cremoso. Esse bolo serve como sobremesa ou até como um bolo de aniversário. E pra você aprender direitinho como é que prepara essa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. E eu vou começar essa receita preparando o recheio, porque esse recheio tem que estar bem frio na hora que a gente for rechear o bolo. Pra essa receita eu tô usando duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite e 400 ml de leite integral. Eu já vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de amido de milho e vou misturar bem esses ingredientes antes de ligar o fogão até que o amido se dissolva nos líquidos. Eu já misturei bem o amido aqui nos líquidos, agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. Pra essa receita eu tô usando meia xícara de chocolate em pó, vou passar ele pela peneira, pra que ele dissolva bem e não fique aquelas pelotinhas que são mais difíceis de desmanchar. Agora eu vou passar uma colher aqui pra desmanchar ele totalmente. Nesse caso aqui eu tô usando chocolate 50%. Eu vou misturar novamente até que o chocolate também se incorpore aqui no líquido e você faz tudo isso ainda com o fogão desligado. Já misturei também aqui o chocolate, agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga pra dar um pouco de brilho nesse recheio. Agora eu vou ligar o meu fogão em fogo médio e vou ficar mexendo sempre até engrossar. Eu já mostro o ponto pra vocês. Então como vocês viram, eu tô usando amido de milho nessa receita, mas você não precisa ficar com medo. É uma quantidade pequena, ele não vai ficar com aquele aspecto de pudim ou de mingau. E agora que o recheio de chocolate já começou a engrossar, como vocês podem ver aqui, ele já tá mais grosso, mas ele ainda não tá no ponto correto, eu vou acrescentar duas barras de chocolate meio amargo. Agora eu vou misturar bem até esse chocolate derreter. E se você tá gostando dessa minha receita, já deixa um like nesse vídeo, é totalmente de graça, não custa nada pra você e vai ajudar muito o meu canal. E depois de alguns minutos mexendo, o creme vai chegar nesse ponto aqui. Ele fica um creme mais grosso, que fica soltando essas bolhas no fundo. Eu vou desligar aqui o meu fogão e vou mostrar pra vocês. Olha só, quando você pega ele com a espátula, ele fica um creme bem mais grosso. Ele cai em blocos e ele forma esses montinhos em cima do creme. Ele não afunda totalmente. Então agora eu vou pegar esse creme e vou passar pra uma outra tigela. E olha só que creme maravilhoso que fica esse recheio. Esse recheio de chocolate é perfeito. Ele é ótimo nos bolos recheados. Ele fica bem estruturado. Agora ele ainda tá mole, mas depois de frio ele vai ficar ainda mais firme. E eu vou colocar um plástico em cima do recheio. Vou deixar ele em contato com o creme, e assim ele não vai formar aquela película. E eu vou deixar esse creme de chocolate esfriando em temperatura ambiente. Eu não vou levar ele pra geladeira, porque se eu levar ele pra geladeira ele vai ficar muito firme. Então assim, esfriando em temperatura ambiente, ele vai ficar na textura ideal pra você rechear o seu bolo. E eu já tô aqui de volta com o meu recheio. Ele já tá bem frio. Eu vou tirar o plástico aqui do recheio. E olha só essa cremosidade, pessoal. Olha isso aqui. Que recheio incrível. E agora que o recheio já tá bem frio, como vocês viram, a cremosidade dele é incrível. Uma dica que eu vou dar pra vocês é você sempre se preparar bem antes de fazer o bolo. Digamos, se você for fazer o bolo no dia de manhã, prepara o recheio à noite, assim ele esfria tranquilamente, e vai ficar no ponto ideal pra você rechear. Então agora que o meu recheio tá pronto, já bem frio, eu vou preparar o bolo. E pra esse bolo de chocolate eu tô usando 4 ovos. E eu vou batê-los com a batedeira por uns 5 minutos até que aumente bastante de volume. E agora que eu já bati bem aqui por 5 minutos esses ovos, eles já aumentaram bastante de volume, eu vou continuar batendo com a batedeira e eu vou acrescentar 1 xícara de açúcar, colocando sempre aos poucos e vou bater por mais 5 minutos. E agora que eu já bati bem os ovos por mais 5 minutos, eu vou acrescentar o restante dos ingredientes, só que agora eu não vou usar mais a batedeira. Eu vou começar acrescentando aqui meia xícara de chocolate em pó, eu tô usando o chocolate 50%. Eu vou passar ele na peneira pra não ficar nenhum gruminho, assim fica mais fácil de misturar na massa. Eu vou misturar primeiro esse chocolate aqui com os ovos. Como vocês estão vendo aqui, os ovos ficam um creme bem volumoso e bem cremoso. Agora que eu já misturei o chocolate, eu vou acrescentar 100 ml de óleo, você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Uma xícara de água morna, a água tá de morna pra fria. Vou só misturar aqui um pouquinho. E já vou começar a colocar a farinha. Para essa receita são duas xícaras de farinha de trigo, eu vou colocando ela aos poucos e misturando. Você sempre vai misturando com delicadeza, para que você não perca esse volume da massa. Vou colocar mais um pouco de farinha. Essa massa tá ficando bem leve, como vocês estão vendo, e essa massa é muito boa para você fazer bolos recheados. Vou colocar o restante da farinha. E já vou colocar também o fermento. Para essa receita é uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento químico, fermento para bolo. Agora é só misturar essa farinha e o fermento aqui na massa. E a massa do bolo já tá pronta. Olha só que textura maravilhosa que fica essa massa. Eu já vou colocar lá na forma. Para esse bolo de hoje eu tô usando uma forma que tem 35 por 25. Ela tem 5 centímetros de altura. Eu já untei ela e polvilhei ela com farinha de trigo e coloquei uma folha de papel manteiga no fundo para poder desenformar. Esse bolo vai ficar um bolo um pouco mais baixo, porque como esse bolo vai ser recheado, e vai ser recheado aqui dentro dessa forma, eu não quero um bolo muito alto para ele não sair muito do limite da forma. Então vou passar toda a massa do bolo para cá. Olha que massa linda que fica, bem cremosa. Esse bolo fica muito gostoso. Vocês vão gostar dessa receita fácil em casa, que vai ser o maior sucesso. Agora é só acertar a massa numa camada bem uniforme. E eu já vou levar esse bolo para o forno. Esse bolo precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Faz o teste do palito. Se saiu limpo e seco, o seu bolo já tá pronto. Enquanto o bolo assa, eu já vou preparar a calda para umedecer o bolo, porque ela também precisa esfriar. Para essa calda, eu estou usando uma xícara de leite, um quarto de xícara de açúcar, duas colheres de sopa de chocolate em pó, e uma colher de chá de manteiga ou margarina. Agora eu vou ficar mexendo sempre até levantar fervura. Assim que levantar fervura, você conta dois minutos e já pode desligar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o ponto da calda. A calda já tá fervendo há dois minutos. Vou desligar aqui o meu fogão. E como vocês podem ver, ela fica um pouco mais espessa do que se eu só misturasse os ingredientes. Agora eu vou passá-la para um outro recipiente e vou deixar ela esfriando. E eu já tô aqui de volta com o meu bolo assado. Aqui no meu forno ele ficou por 30 minutos. Como esse bolo era uma forma um pouco maior, de 35 por 25, ele acaba ficando um pouco mais fino e assa mais rápido. Se você fizer uma forma de 30 por 20, provavelmente ele leva uns minutinhos a mais para assar. Agora eu vou desenformar esse bolo, vou dividir em duas camadas e vou montar o bolo gelado de chocolate. E como vocês podem ver, fica uma massa bem fofinha. Eu vou só soltar aqui na lateral com uma faca e já vou desenformar. Vou colocar em cima de uma grade e vou virar. E olha que perfeição que fica esse bolo. Vou tirar aqui o papel manteiga. Como eu falei para vocês, uma massa macia, fofinha. Agora eu vou virar ele novamente para dividir em duas camadas. Eu já cortei o bolo em duas camadas bem finas. Eu vou colocar uma dessas camadas de volta na forma, mas você tem que tomar bastante cuidado que essa massa fica bem delicada e ela é bem fácil de quebrar. Eu vou umedecer essa metade da massa com a metade daquela calda que eu preparei antes. E agora eu vou colocar sobre a massa 3 quartos do recheio. Vou deixar um pouco do recheio para a cobertura. E como vocês podem ver, esse recheio está bem cremoso. Agora é só espalhar bem. Depois que ele gelar, ele vai ficar mais firme, mais estruturado. Eu já espalhei bem o recheio por cima do bolo. Agora eu vou colocar a outra camada do bolo por cima desse recheio. E essa camada aqui do meu bolo quase quebrou. Como eu falei para vocês, ela fica bem leve, bem delicada e ela está muito fofinha. Então agora eu vou umedecer para poder finalizar esse bolo. Agora eu vou colocar o restante do recheio para fazer a cobertura. A cobertura eu vou fazer uma camada mais fina, não vou fazer uma camada tão grossa. E agora é só espalhar bem por cima de todo o bolo. Já espalhei bem aqui a cobertura. Agora eu vou finalizar colocando o chocolate granulado. Já espalhei o granulado por cima de todo o bolo. E agora eu vou levar esse bolo para gelar. Ele tem que gelar por no mínimo umas duas horas. Assim ele já vai ganhar um pouco mais de estrutura. E vai ficar mais fácil na hora de você servir. Como vocês viram, eu fiz esse meu bolo bem grande. A massa fica mais fina e ela fica mais fácil de quebrar. Se você quiser ter mais segurança nessa casa, faça a massa um pouco menor, no tamanho de 30 por 20, que ela vai ficar mais fácil de dividir. Ou se você fizer ela grande, como eu fiz, você pode também cortá-la no meio e dividir ela em oito pedaços. Coloca dois pedaços embaixo e dois pedaços em cima. Então agora eu vou levar ele para gelar e depois eu vou servir para vocês. E eu já estou aqui de volta com o meu bolo de chocolate gelado. Eu deixei ele na geladeira por duas horas. Mas quanto mais tempo ele ficar gelando, mais gostoso ele fica. Esse bolo pode ficar na geladeira até uns quatro dias sem problema nenhum. E agora eu vou servir para vocês. Eu vou cortar aqui uma fatia desse bolo. E olha que beleza de bolo. Bastante recheio, bem molhadinho. Imagina só esse bolo na nossa casa. Super cremoso, uma massa que desmancha na boca. Olha só isso aqui. Não precisa nem fazer muita força com o garfo. Olha que delícia, pessoal. Um recheio maravilhoso, fácil de fazer. E se você deixar ele gelar, ele vai ficar ainda mais consistente. E eu espero muito mesmo que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Esse meu bolo gelado de chocolate. Quero ver todo mundo fazendo em casa e deixando um comentário aqui no vídeo. Lembrando vocês que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas. Sempre às quatro horas da tarde. Então não perde tempo. Já se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhuma receita. Deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me assistiram até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço. E até mais. E aí